Eu tô num baile de favela, a putaria vai rolar A morena já passou, começou a me caminhar Quando ele tá pro reto logo, ô lavinha, vou falar Ô lavinha, vou falar Olhou pra mim, quer me dar, deu um sorrisinho Quer me dar, empinou a bundinha Quer me dar, joga cheira que eu vou te botar Olhou pra mim, quer me dar, deu um sorrisinho Quer me dar, empinou a bundinha Quer me dar, joga cheira que eu vou colocar Hoje acordei com a vontade de me ensar Botando, botando em você Hoje acordei com a vontade Hoje acordei com a vontade de me ensar Botando, botando em você Eu tô num baile de favela, a putaria vai rolar Eu tô num baile de favela, a putaria vai rolar Quando ele tá pro reto logo, ô lavinha, vou falar Olhou pra mim, quer me dar, deu um sorrisinho Quer me dar, empinou a bundinha Quer me dar, joga cheira que eu vou te botar Olhou pra mim, quer me dar, deu um sorrisinho Quer me dar, empinou a bundinha Quer me dar, joga cheira que eu vou te botar Hoje acordei com a vontade de me ensar Botando, botando em você Hoje acordei com a vontade de me ensar Botando, botando em você Oh, 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 oh One of the birds Prime com a vontade de me ensar Oh, 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 oh hundredP collapsed Buminha vai vuder, vai, fuder, vai, aぶa, ayah Vem vander, vai, fuder, vai, a observa Vem vanderantenITICómorizissen Vem vander, vai, a觉得 inteirá Vai, oh, 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 oh Ai, a yapıyorsunbrando, vai, ah. Vem vander, vai, dai, o day, oh, 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 oh